Ela era 9 e meia, porque eu falei pra mim, ela falou que eu não conseguia tirar as oito, que eu nem puxava pra ela. Chegar as oito, né? Que eu nem comido pra ela, ela com o olho, com as coisas, que eu não puxava um pouco depois que o Beto saia as oito em César, né? Não foi na César, mas na Anéia, foi bom por nada disso. Aí, eu falei, tá bom, mas eu vou te dar, sabe? Você tem que ir antes, e você pode tirar um pouco mais tarde. Eu tô gravando e meia, pra mim, ela precisa conversar, tá tarde demais. É isso aqui.